Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. É isso mesmo, a Plataforma X, banida do Brasil até que se pague uma multa de 28 milhas e que se coloque um representante aqui no Brasil para que esse representante possa derrubar as contas que uma pessoa acha que tem que ser derrubada, né? Não será feito, a multa não será paga e vamos ver até quando vamos ver uma pessoa dobrando a aposta e o bunda mole do Pacheco sem fazer nada, porque é bunda mole ou ele tem um rabo muito preso porque não faz sentido um negócio desse, né? Já era para ter sido empichado. Essa é a dura realidade que a gente tem que engolir. Qual vai ser a próxima plataforma? E aí? A gente vai ficar esperando qual vai ser a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, até que não tenha nenhuma? Então estamos de volta aqui em Oeste Sem Filtro, agora já conectados com o deputado Marcel Van Hatten e também com o advogado André Marcília nessa cobertura especial dessa sexta-feira sobre o fim da Rede X no Brasil. Quero dar as boas-vindas, agradecer a entrevista ao deputado Marcel Van Hatten e também ao advogado André Marcília. Muito boa noite. Deixa eu começar aqui com o deputado, porque o senhor aí é sempre um defensor da liberdade de expressão, deputado, e hoje vivemos aí um dia de censura no Brasil. O Brasil agora em grossa lista aí de países autoritários, sem a rede social X como Irã, a China, a Rússia, Mianmar, enfim. Queria que o senhor trouxesse um panorama de quais são as implicações dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e diga-se de passagem, decisão essa que foi endossada pela Procuradoria-Geral da República de suspender que os usuários brasileiros, 22 milhões de brasileiros, tenham acesso à rede social X aqui no país. Boa noite. Bom, boa noite até difícil de dizer, mas de qualquer maneira, boa noite desejando a todos aí. Satisfação enorme estar com o André também aqui na tela e, pô, tenho uma grande admiração por ele, defensor da liberdade aí, sem restrições, nossa liberdade de expressão que está tão atacada no Brasil. É surreal, eu cheguei assim, quando eu recebi a informação, eu estava até tuitando agora, eu botei, vem me multar em 50 mil reais por dia, Alexandre de Moraes, vem, covarde. Acabei de tuitar porque, assim, eu quero a minha liberdade de expressão e dane-se. Quer me multar, quer me tirar minha propriedade, quer me tirar dinheiro, acho que minha liberdade vale dinheiro, acho que minha liberdade vale meu patrimônio. Não, minha liberdade vale a minha dignidade. Se eu não puder ter dignidade, de nada adianta meu patrimônio, de nada adianta meu dinheiro. Então, sinceramente, é muito triste a gente estar vivendo esse momento no Brasil, mas eu já venho alertando também há muito tempo que nós vivemos um estado de exceção. Nós estamos numa ditadura. O Brasil não é mais uma democracia, país em que o estado de quem deveria cuidar da Constituição e das leis, que é o Supremo Tribunal Federal, e pior, com a anuência do Lula, aliás, que é beneficiário disso porque só está no poder hoje porque o Supremo Tribunal Federal permitiu que isso acontecesse. Então, é uma situação muito grave que nós estamos vivendo agora, e o Congresso, que é a última bastião da população na democracia representativa, vai ter que reagir. Doutor Marcília, deixa eu aproveitar que eu estava acompanhando, o senhor participou aqui do Jornal da Oeste mais cedo, e o senhor citou alguns, o senhor comentou que o ministro Alexandre de Moraes teria violado alguns artigos da legislação brasileira ao determinar a suspensão da rede X no Brasil. Se o senhor puder listar aqui para a gente, para a nossa audiência. Pois é, eu estava... Bom, boa noite, boa noite também, na medida do possível. Prazer estar aqui com vocês, com a bancada, o Van Raten, a recíproca admiração. E, pois é, eu estava no Jornal da Oeste, e eu tomei ali o tiro, a queima-roupa, ao vivo. E é muito triste. A gente fica realmente... É algo que, para nós que tratamos disso, é que temos cuidado com as coisas do mundo, dentre elas a liberdade. É muito triste ver uma das coisas do mundo, talvez mais importante, um dos valores mais relevantes, ser tratado com tamanho desprezo. Tamanho desprezo. Essa, acho que talvez seja a palavra, descuido e desprezo. Essa decisão, ela viola... Eu nem saberia listar todos, são tantos. Não há como a gente pensar em quantas coisas nós temos aqui violadas. Por quê? Porque a intimação feita... Tudo isso começou, né, lá atrás, com uma alegação de que ordens do tribunal estavam sendo descumpridas. Muito bem, ordens podem ser descumpridas. Ordem descumprida não é crime. Ordem descumprida não resulta em prisão. Ordem descumprida não resulta em derrubada de rede. Ordem descumprida resulta em multa. Tá no nosso Código de Processo Civil, artigo 774, inciso 4º, qualquer juiz de primeira instância... Eu até postei na minha rede, que agora não vai existir, mas no meu X, diz que uma decisão de primeira instância, um juiz ensinando um dos litigantes, olha, você não pode dizer, pedir aqui, que seja punido com prisão, porque, obviamente, não é crime descumprir a ordem judicial, e sim resulta em multa. Tá no artigo, é só ler, tá? A 774, inciso 4º, do CPC, Código de Processo Civil. Então, descumprir a ordem judicial não é crime de desobediência, não pode resultar em prisão, não pode derrubar a rede, porque quando você descumpre uma ordem, o que a legislação exige de você é que a pena mais branda seja aplicada. Qual é a pena mais branda? Multa. Então, você vai e multe a plataforma. A plataforma saiu. Você vai lá fora e multe a plataforma. Você faça uma intimação correta, válida, por carta rogatória, porque é uma obrigação de fazer, então pede para nomear o representante, vai, faz a carta rogatória, chega lá, ele não nomeia, o que você faz? Aí você faz outra intimação e multa a empresa lá fora, de acordo com todos os trâmites e procedimentos de acordos internacionais. É assim que funciona a democracia. Essas foram as leis que nós estabelecemos e estabelecemos para que todos nós possamos estar em harmonia. Agora, se isso gera um desconforto, mudem-se as leis. Não podemos passar por cima delas em nome da efetividade, em nome de a lei está sendo ultrajada. Eu tenho visto, com um certo constrangimento, algumas pessoas dizerem assim, ué, mas descumpriu uma ordem judicial, queria que fizesse o quê? Vocês acham que a única ordem judicial está sendo descumprida no país? Será mesmo que as pessoas acreditam que nós estamos num país que ordens judiciais não são descumpridas? Todas as dívidas são pagas, todas as empresas estão regulares, todas as farmácias e padarias têm o seu alvará perfeito e quando não têm, são fechadas? A gente acredita que é assim que funciona esse país há tanto tempo? É óbvio que não. E a gente não pode pensar, aí você fala, não, mas aqui o X é de uma magnitude muito expressiva, então ele tem que ser tratado diferente. Sim, tem que ser tratado diferente, mas não de forma mais gravosa, e sim de forma menos gravosa, porque fechar, vamos dizer assim, uma padaria é muito menos impactante para a sociedade do que você fechar uma rede onde pessoas trabalham, exercem o seu ofício, jornalistas, veículos de comunicação têm lá sua audiência, sua publicidade, advogados, médicos, as pessoas se comunicam, 22 milhões de usuários são, de alguma forma, de alguma forma não, são explicitamente censurados por conta dessa punição. Para se atingir o Musk, nós é que somos punidos. Isso não faz o menor sentido, ainda tem essas punições ao VPN, que também não fazem sentido, porque você não pode punir pessoas que são terceiras. Dentro de um processo, as punições atingem apenas os litigantes. Você não pode punir alguém que está no meio da rua por um processo que tramita que não tem nada a ver com aquela pessoa. Como é que eu posso ser multado por uma briga que não é minha? Então, isso tudo é totalmente irregular, ilegal, mas, infelizmente, vem da Suprema Corte e quem poderá nos defender, não é? Deixa eu abrir aqui a rodada para as perguntas. Ana, fique à vontade para fazer o questionamento tanto para o deputado quanto para o advogado André Marcília. Se você quiser fazer para ambos também, fique à vontade. Deputado, doutor André, também o espaço é livre aqui, sem filtro, se vocês quiserem fazer alguma intervenção, enfim, a pergunta da Ana e dos demais aqui da bancada. Bom, pergunta, quanto tempo a gente tem, Paula? A gente tem umas três horas para falar com eles, porque pergunta é o que o povo brasileiro mais tem hoje. Boa noite, deputado Marcel, boa noite, professor André. Olha, é tanta pergunta que a gente tem para fazer, porque é um dia assustador, né, para o Brasil, infelizmente. Eu queria perguntar para o doutor André, primeiro, sobre o VPN. Doutor André, como é que vai ser essa caça a quem está usando o VPN? E vai ter multa, vai mandar prender, como é que prende 20 milhões de usuários, coloca todo mundo num ginásio? e para você descobrir se a rede X vai ser banida daqui a pouco, nas próximas 24 horas, como é que a Polícia Federal vai descobrir quem está usando o Twitter? Ou seja, eles vão ter que usar um VPN para descobrir quem está usando o VPN, é isso? Pois é. Esse é um ponto interessante do VPN, além dessa questão de que as sanções ou punições não podem atingir terceiros, ou seja, as sanções de um processo atingem apenas as partes litigantes, tem ainda um segundo ponto que da decisão depreende-se que ele mandou tirar todos os acessos a VPN dos aplicativos da App Store, por exemplo, e lojas virtuais, para que você não possa ter acesso a nada referente ao VPN. Então ele exemplifica lá alguns desses aplicativos e pronto. como se esses aplicativos fossem ilícitos, quer dizer, esses aplicativos são de outras pessoas, que também não tem nada a ver com o processo. Então os usuários são punidos, as pessoas que têm esses aplicativos são banidas, ou que fizeram esses aplicativos, esses aplicativos que são portais de acesso para coisas que não são apenas o X, tem gente que usa VPN para fazer home office em casa, essas pessoas estão proibidas agora para acabar com tudo isso, a usos de diversas formas referentes à VPN. A tecnologia não é ilícita, esses aplicativos não são ilícitos, como é que se vai punir com a exclusão todas essas pessoas que não têm nada a ver com essa história? É uma total, é totalmente descabido. E a questão que você coloca é pertinente, qual a aplicabilidade prática disso? Como é que isso vai ser na prática? Bom, a gente tem aqui então duas opções, ou essa decisão não vai ser aplicada, e se não vai ser aplicada não devia ter sido dada, ou ela vai ser, a gente vai passar a ter, a partir de amanhã, um setor do STF de vigia, de polícia da internet, com pessoas vigiando no mínimo 22 milhões de usuários, fora os novos, então imagina só o que seria isso com dinheiro público, ou então nós teremos o STF fazendo uma escolha de que esse ou aquele perfil vai ser vigiado para se dar uma punição exemplar ou simbólica a algumas pessoas. Nesse caso, é totalmente ilegal também, porque essa escolha será política, e não cabe a um tribunal, claro, fazer uma escolha política para punir este ou aquele. A gente já vivenciou nessas mensagens vazadas ultimamente na imprensa, que essas escolhas não são bem-vindas e a sociedade entende que não deve ser assim. A gente vai fazer isso de novo? Isso vai acontecer outra vez? Teremos novas escolhas políticas para se investigar esta e aquela pessoa? Isso será novamente implantado no país? Então, para mim, é muito relevante. Sabemos quais serão esses próximos passos, seja quais que é deles, né, Ana? Nenhum deles é correto. Se eles não fizerem nada, a decisão não deveria ter sido dada. Se vigiarem todo mundo, imagina, a gente vai ter um gasto público gigantesco para as pessoas ficarem vigiando quem entra na internet. Olha, a nossa mais alta corte. E se escolhemos pessoas determinadas, é uma escolha política que não cabe ao judiciário fazer e, portanto, é também ilegal. Olha, Ana, eu estou com o mesmo sentimento de você. Eu tenho uma lista aqui, infindável, de perguntas aqui para debater com os nossos convidados dessa noite. A gente vai girar. Alexandre Garcia também tem perguntas aqui para o deputado Marcelo Van Raten e também para o advogado André Marcília. Tem, para o Marcelo, eu tenho para os dois, né? É um monte de perguntas para o Marcelo. Ele assistiu o presidente Lula prestando o juramento perante a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, no dia que tomou posse, não apenas de cumprir, guardar, mas de defender a Constituição. Assim como o presidente do Senado fez esse juramento. E os dois estão perjúrios, talvez. E para o doutor André, eu sei que ele fez, passou o exame da OAB, ele contribui para a OAB, e eu queria saber o que a OAB Nacional está fazendo, que tem uma tradição de defesa da liberdade, da Constituição e da democracia, está calada. Quem foi que tirou a garganta, tirou a voz, tirou as cordas vocais da OAB Nacional? Então, fica aí a pergunta para os dois. As perguntas para os dois. Começo, então, apesar de que eu estava louco para falar da OAB. A OAB quis me interpelar judicialmente por um discurso feito na tribuna. A OAB é cúmplice, mas vou deixar o André que é advogado falar mais da OAB depois, ele vai ter mais condição de falar. Mas a OAB é cúmplice, é cúmplice, é parte, na minha opinião, se o André é outra, ele fica à vontade depois para dar a dele. Em relação a perjúrio, a gente, o PT não votou na Constituição, foi contra a Constituição quando ela foi proposta e o Lula é um ladrão, o Lula é um... É surreal o que nós estamos vivendo. O povo que está no poder de volta é o povo que foi condenado por assaltar os cofres públicos no maior escândalo de corrupção da expositória do país. aceitou botar esse pessoal de volta. Aliás, não só aceitou, maquinou para botar esse povo de volta. Quer dizer, essa turma, uma hora ia chegar ao momento em que o povo ia se indignar tanto porque as atitudes deles não se coadunam com o que a população brasileira quer. Então, eu tenho assim, Alexandre Garcia, talvez eu seja um otimista incurável, tá? E eu sou muito fã teu, você sabe disso. Eu sou um otimista incurável e eu tenho convicção de que essa última atitude do Alexandre Moraes só aumentou a vontade do povo ir para a rua, vai tirar mais ainda o medo das pessoas. Eu estou impressionado com tanto de pessoas que nos últimos dias me disse que já não tinha mais medo de assinar a petição para pedir o impeachment dele, agora vai ter menos gente com medo ainda. Pessoal, quem está assistindo esse programa agora, assine, o pedido de impeachment de Alexandre Moraes. Nós precisamos de mais assinaturas e isso vai ser a maior petição na história do Brasil. Nós temos que derrubar esse cara, esse cara é um tirano, é um ditador, ele não respeita a Constituição, a lei não é ele, a lei é o que nosa para a Câmara, isso é elementar. A Constituição é aquilo que está nos artigos do livrinho que foi promulgado em 1988 e que já tem mais de 100 emendas, mas todas feitas pelo Congresso, não pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nós precisamos nos mobilizar e nós já estamos aqui, eu quero dar uma notícia até em primeira mão, aqui os deputados e senadores organizando uma reação para antes do 7 de setembro. Aí não está bem definido o que exatamente nós fizemos, mas vai haver reação ainda antes do dia 7 de setembro, porque é fundamental que a gente demonstre para as pessoas que estão indignadas que nós vamos fazer alguma coisa mesmo e não depender só do Pacheco e do Arthur Lira que infelizmente estão inertes, principalmente Rodrigo Pacheco que é presidente do Supremo, mas também Arthur Lira que tem a CPI do Abuso de Autoridade, basta ele despachar para que ela comece a funcionar e investigue de fato tudo o que está acontecendo hoje de Abuso de Autoridade do STF e do TSF. Bom, pessoal, é isso aí. A gente está vendo os senadores, os deputados tirando deles da reta, então não busque se eleger nas próximas, porque agora seria o momento de vocês agirem, de vocês colocarem então o Pacheco, convoca o cara para alguma coisa, convoca o cara, fala, tem que convocar ele para perguntar por que ele não vai, isso aí é digno de impeachment, isso aí já extrapolou, o cara tem que falar para a população, para o povo, por que, baseado em que ele não vai pautar o impeachment, baseado em quais vozes, por que não, ah, porque sim, tá aí, é, como é que fala, acabar com revistas, golpistas, né, segundo os caras, é investigar até o pedreiro que vai mexer na casa do cara, investigar todo mundo, tudo fora do rito, entre outras coisas, e agora derrubando uma plataforma democrática, uma plataforma democrática, por que? Porque não pode falar mal, não pode falar de uma pessoa, esse não, essa pessoa, não sei que trauma é esse de infância, ou sei lá o que, que vai, eu não aceitar que ninguém fale mal de mim, eu não sou um deus, né, pra isso, ela não pode falar mal de mim, e ninguém tá falando mal da dona cracia, não, gente, as pessoas estão falando, estão querendo que uma pessoa saia, ninguém tá atacando a dona cracia, ninguém, tá falando de um cara que trabalha lá dentro, é um cara que trabalha lá dentro, é isso aí, aí ele fala que porque as pessoas querem ele fora de lá, fala que tá atacando a instituição, não, não, ninguém quer tirar a instituição, ninguém quer que a instituição saia longe da gente, se isso acontecer, aí sim o país corre riscos piores do que o que está passando agora, ninguém quer isso, queremos que o Brasil volte ao normal, se para o Brasil voltar ao normal, é preciso tirar uma pessoa que tá cometendo atrocidades porque trabalha dentro desse, dessa instituição, essa pessoa tem que sair, quem teria que sair agora? O Pacheco, através de entrar outro cara no lugar do Pacheco, aí tiraria esse outro aí, e caramba, cara, você não vê um senador falando nada, nada, os caras têm medo de ser preso, velho, senadores estão com medo de ser preso, não estão falando nada, vai fechar esse trem aí, gente, esse trem tá com os dias contados, isso aí vai ser fechado, se eles não se juntarem agora pra resolver essa situação agora, eles estão achando que não vai chegar, vai chegar, é uma onda, ela vai devastando tudo que tá pela frente, se ninguém fizer nada e há tempo de parar essa onda, ela vai pegar geral, vai pegar todo mundo, todo mundo, e a gente não pode fazer nada, o que que o povo pode fazer? o povo não pode fazer nada, líderes que tinham que convocar o povo a tomar alguma atitude, o povo ele vai ouvir seus líderes que tem um entendimento, que sabe os processos pra impedir que a tirania reine aí no nosso país, vamos ver se algum líder o bolso esse aí já tá ficando pra trás ele que não abre o olho que ele já tá ficando pra trás não sei se ele também tá com medo lógico todo mundo tem medo todo mundo tá com medo mas esses caras entendem eles sabem até onde eles podem ir como ir a gente não sabe a gente não sabe a gente não tem esse conhecimento já eles têm olha essa aqui Venezuela enfrenta apagão massivo o verde fala em abre aspas sabotagem esse cara tem alguma falha não é possível tem alguma ou ele não cresceu eu não sei suspensão do X no Brasil descubra como salvar fotos mensagens e etc né não vou descobrir não não tem muita coisa lá deixa lá deixa lá a gente tem esperança que vai voltar o mais rápido possível vamos ter esperança de que a plataforma volte e quem derrubou ela caia né que aconteça aí o efeito bolinha de pingue-pongue último minuto homem armado interrompe evento da campanha Isse Maria candidatura do prefeito de São Paulo nossa o cara interrompeu um evento faz anuncio que vai pagar até 480 mil para quem quer se casa rapaz justiça decide mutar Pablo Marçal após fala sobre burros órgão do governo Lula permite que meta use dados de brasileiros para treinamento de o recado dos Estados Unidos a morais esp ABS . . Obrigado.